Música Versão Brasileira Herbert Richards Música Então né A tropa gostou de invadir De aniversário Com o Itafri e refrigerante Todo mundo vai É É um pastil Que isso é bom filho da Muracete Música Música Partiu nosso guia remido Vamos levar até a caldo Inscrito aniversário É com nós Se é favorita Música É com uma tropa lá atrás Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.